Fala galera impressionante! Hoje eu tô aqui nesse lugar diferente que é a cozinha da minha casa porque o calor tá insuportável e aqui tem ar-condicionado e eu vou ficar com um pouquinho pra gravar já que não tem que usar televisão E hoje eu vou mostrar pra vocês esse jogo muito da hora que eu ganhei de Natal dos meus pais, chama Perfil esse é o 6, eu já tive o 3 o 4, o 5 e o Junior também que eu ganhei quando era criança, que era pergunta pra criança mas o Junior, eu perdi a caixa os outros estão aqui, eu não sei onde não foi parar aquela caixa, eu não sei o que fendeu eu lembro que tava dentro do guarda-roupa, lá no quartinho da bagunça e a caixa já tava um pouco arregaçada, mas eu não lembro o que que aconteceu com ele e essa caneca aqui foi uma que me deu de Natal ela tá escrita aqui cansei de ser caneca aí ele tem a do TUT, que é do Mário muito da hora, tá com água tô tomando água, muito saudável tô colocando bom e eu vou mostrar pra vocês como funciona esse jogo que vocês tem que comprar, que vocês tem que jogar com a sua família ou com os amigos, porque é muito da hora é um jogo de perguntas e respostas vou mostrar pro dinheiro eu vou abrir a caixa aqui mas eu vou mostrar como funciona com os outros porque esse daqui eu não vi nenhuma carta ainda deixa eu tirar aqui perfil 5 caixa branca, bonitinha, vou abrir aqui esse vem com o papelzinho legal o tabuleiro você tem que ir com seus pininhos até chegar aqui quem chegar aqui primeiro ganha aí vem os pininhos e as fichas pra pôr em cima do tabuleiro e tem as fichinhas com as perguntas e perguntas não com as dicas e as respostas vou mostrar os tabuleiros todos esse é o 4 muito da hora também cara, eu adoro esse jogo vou abrir o perfil o júnior que foi o primeiro que eu ganhei não sei se foi de natal acho que foi de natal porque a gente tava todo mundo lá a gente tava tudo lá na casa da minha avó e eu lembro que a primeira dica que o meu pai me deu de alguma carta foi tenho hélice mas não vou e eu não sabia o que que era achava difícil e era ventiladora a resposta esse aqui tá até bem coisado esse é o tabuleiro o tabuleiro vai mudando vai ficar mais bonitinho mesmo as fichas os pinos e as fichinhas com as perguntas só pra vocês verem a cara do tabuleiro que muda como fica da hora o 3 tá uma caixa um pouquinho rasgadinha aqui o perfil 3 tem umas perguntas bem difíceis nossa como ele jogou esse tabuleiro caraca esse que a gente foi o que mais jogou que acabava as cartinhas a gente botava começava tudo de novo eu separo as cartas essas que já foram que a gente já leu pra não misturar de novo essa aqui não foi ainda então a gente volta vai acabando a gente começa de novo os pinos e as fichinhas a hora de mais agora eu vou mostrar como funciona primeiro eu vou abrir um 6 3 4 e o 5 eu já vou mostrar já com ele 6 que é o que eu vou mostrar agora como funciona tem que ter quantas pessoas que podem jogar deixa eu ver não sei várias pessoas o que eu acho que é no mínimo dois ou mais participantes tá falando aqui mas eu não acho legal ter duas pessoas jogando eu vou explicar porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 tem 6 pininhos então no máximo 6 pessoas o que eu acho que tem que ter no mínimo de pessoas pra jogar são 3 4 4 pessoas 4 pessoas jogando no mínimo porque já vou explicar já como funciona você vai ter as pichinhas uma pessoa vai ler a dica da carta essa cartinha aqui que eu não vi ainda aqui atrás o que é e eu vou abrir o tabuleiro já esse é o tabuleiro do 6 olha que da hora ele é em pé caraca olha o tamanho desse negócio parece que é maior que os outros muito espaço vou contar depois quanto espaço tem aqui parece que é maior olha o tamanho isso aqui você tem que sair daqui aí você vem perdi ah vem aqui perdi ah vem aqui vem aqui chega aqui rapaz aí tem 20 dicas vou botar o tabuleiro aqui pra vocês enxergar deixa eu pegar os pininhos ah você é o pininho preto aí vai todo mundo vai pegar o seu pininho e cada um vai ser de uma cor uma pessoa da rodada vai ler as dicas e as outras pessoas vão tentar adivinhar o que é a resposta da cartinha eu vou pegar uma cartinha do 5 porque eu não quero perder a graça do 6 porque eu não vi ainda por exemplo eu vou pegar 3 aqui já pra cá então vou tá aqui o tabuleiro todo mundo feliz animado deixa eu pegar as moedinhas todos os 5 essas moedinhas aqui por exemplo eu vou ler e as outras pessoas vão tentar adivinhar o que é aí eu vou pegar uma carta lá aleatoriamente aleatoriamente não vou pegar a de cima peguei a cartinha de cima não vou mostrar pra ninguém eu vou ler aqui em cima não vou pegar essa carta não aqui por exemplo peguei a cartinha vou ficar assim pra mim as outras pessoas vão mostrar aqui eu vou ler aqui em cima coisa é o que é a resposta do negócio que é uma coisa pode ser coisa pessoa coisa pessoa lugar ou ano são as coisas que podem ser da resposta a ficha amarela que a minha carta é coisa então ela vai no coisa deixa eu ver se dá pra começar ela vai na coisa aí a pessoa que tá na minha direita vai começar a pedir a dica ela só pode responder depois que ela pedir a dica e depois e só na vez dela não pode por exemplo o Zé tá aqui tá na vez dele e o João quer responder não pode só depois que voltar na vez dele então o João que tá aqui do lado vai colocar na dica 5 eu vou ler a dica 5 que tá aqui o que é a dica 5 faço parte de promoções aí a pessoa pode falar qualquer coisa ela pode falar até berinjela aí eu vou aí falou berinjela não não é berinjela vai pro próximo aí vai o Zé o Zé pede a 7 aí eu vou ler atualmente sou muito procurado no verão na versão ecológica verão é maravilhoso na versão ecológica cara essa dica não tá nada boa pra resposta olha a resposta brinde aí tá ele não sabe ele passa a vez aí o cara quer a 18 eu vou ler a 18 volte 3 casas se a gente tá com o pininho aqui olha o cara tá aqui aí o outro tá aqui aí o outro tá aqui aí ele vai voltar 3 casas o amarelo o verde ele vai voltar 1, 2, 3 perdeu 3 casas então se lascou aí vai o próximo número 3 aí ele vai ler lá eu vou ler no caso sou uma espécie de presente ah aí ele já deu uma dica muito boa aí ele falou brinde cara ele a pessoa que respondeu foi o carinha do pininho branco ele vai andar o tanto de casa que tá vazio que tá sem nada aqui de ficha então ele vai andar 16 casas ele vai lá 16 chegando em 16 eu a pessoa que tá lendo vai andar o tanto de casa que tem fichinha então eu vou andar 4 eu sou pretinho vou começar aqui 1, 2, 3, 4 andei 4 casas quando você pega uma dica por exemplo assim que é um ano que um ano é mais difícil tem dicas mais difíceis tem lugar que lugar é difícil Budapeste pessoa pessoa então nossa senhora pessoa é o mais chato quando a pessoa pega a carta pessoa já sabe praticamente vai andar 20 casas que é o tanto de fichinha que vai estar de vermelho aqui por quê? porque antes pelo menos no perfil 3 no perfil 4 era muito comum ter americano é do jeito que lá do raio que o parco que eu não conheço o nome que eu não conheço no perfil 5 já tinha mais brasileiro que era ator atriz daqui um monte de coisa tinha americano também mas tinha menos então lá eu passei a dar mais no lugar pode ser muitas coisas também que eu acho muito difícil mas é um jogo extremamente legal essa fichinha azul pra que serve? no meio de algumas cartas vai estar escrito aqui um palpite a qualquer hora por exemplo eu pedi a dica 6 e eu vou falar um palpite a qualquer hora eu ganhei uma ficha azul o que significa isso? eu posso dar um palpite a qualquer hora tá na vez do Zé e eu sei a resposta eu não posso responder a menos que eu tenha essa fichinha preciosa aqui se eu souber a resposta pum eu jogo aqui a pessoa já entra em desespero porque ele não pode me responder eu tenho que responder então se você tá aqui com uma dica duas dicas ele ia andar 18 casas eu não vou andar 18 casas porque eu usei meu palpite a qualquer hora e respondi na vez dele então é muito divertido e algumas coisas são difíceis algumas coisas são mais fáceis quando você pega coisas até tristeza porque a pessoa vai responder logo mas eu já peguei uma carta coisa que ninguém respondeu e eu dei 20 casas o objetivo do jogo é você pegar o seu pirinho andar pra 100 mil casos aqui até chegar aqui na chegada quem chegou ganhou é muito da hora e vocês tem que comprar pra jogar meu pai comprou esse aqui meu pai e minha mãe compraram esse aqui na loja daquela cidade mesmo mas vocês podem comprar na internet se vocês não acharem na cidade de vocês e é muito da hora deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar ah esses negocinho aqui por exemplo o cara tá andando aqui com a fichinha aí ele caiu aqui ele acertou a resposta e veio andando e caiu aqui ele ganha uma ficha específica pra ele aí tem as regras aqui que você pode ter 5 chances só e aí do tanto de fichas que você colocar aqui você tem 5 fichas pra colocar uns 3 4, 5 aí se eu colocar uma ficha eu ando tantas casas aí se eu colocar 2, 3 eu ando menos tantas casas entendeu por exemplo eu usei uma ficha só eu vou andar se eu acertei com uma ficha só eu ando 20 casas se eu acertei com duas fichas eu ando 16 casas um exemplo eu não sei se é isso tem que olhar a regra porque eu não lembro é assim mas se ele tá aqui duas casas aqui ó por exemplo ele tá aqui aí ele vai falar assim avance duas casas uma, duas caiu aqui ele não tem direito a carta extra que é só ele que pode responder porque quando você manda o cara avançar ele não tem direito quando ele tá aqui ele só tem direito quando você tá lendo a carta que você andou ou quando você acertou a resposta é assim que é e é assim o jogo eu acho que não tem muita coisa mais pra falar ele é muito impressionante muito legal e é super divertido porque todo mundo fica berrando que nem uns psicopatas eu não vou pegar as cartinhas aqui ó só vou mostrar a diferença essa cartinha aqui é do perfil 5 ela é cinza e essa aqui já é deixa eu abrir aqui aí essa aqui é laranja muda eu não quero ver pra não perder a graça quando for jogar com o pessoal não quero ver as dicas foi tudo da hora vocês tem que comprar esse jogo tem que jogar porque eu gosto muito de jogo online mas eu gostava muito quando era criança desse tipo de jogo de tabuleiro eu jogava war eu jogava todo aquele negócio que é legal assim esse aqui é o mais divertido de perguntas e respostas lógico que tem outros que vocês vão conhecer mas eu não conheço só conheço esse aqui todo ano todo ano não alguns anos lançam um novo e a gente joga deixa eu ver é isso aqui aí a fichinha desse daqui tá aqui eu vou abrir vamos ver se o pessoal quer jogar hoje ou depois de amanhã que vai ser ano novo e a gente vai jogar e eu vou tentar fazer uma partida pra vocês esse aqui foi o vídeo de explicação do jogo muito louca o perfil 6 ó deixa eu ver se tem alguma coisa que bate tem nada aqui tá falando que é a partir de 12 anos e eu é assim é um pouquinho difícil quando é pessoa quando é lugar pra criança de 12 anos até pra mim é difícil medir pra criança de 12 anos a caixa dele é muito da hora pra vocês tem aqui tem o papelzinho das regras aqui do lado muito da hora gente então eu vou falar né esse jogo é impressionante vou botar as cartas de volta 129 no perfil 5 vamos ver nesse daqui 129 que coisa 130 130 parece que tem muito mais ou é 129 eu vou ler uma casa entre aqui entre aqui eu não sei parece é esse que eu pedi ou é 130 mesmo mas pulei umas cartinhas aqui parece que é muito maior mas não é não é igual é isso aqui galera perfil 6 a gente vai jogar depois arrumar um pessoal pra jogar porque hoje em dia é difícil arrumar um pouco pra jogar mas deixa eu fechar aqui o 6 o 5 eita deixa eu pra jogar deixa eu vou ver pra fora esse papel dentro das regras é isso aqui se vocês gostaram do vídeo deixa o like se inscreva no canal no canal no canal e eu vou tentar jogar depois pra trazer uma gameplay de jogo de tabuleiro pra vocês falou pra vocês até o próximo vídeo tchau